Os teus olhinhos pequeninos azulados, em cabelos adorados, no rostinho encantador. Uma boquinha redondinha de verdade, tinha o gosto da saudade. E deixou no meu amor. Uma boquinha redondinha de verdade, tinha o gosto da saudade. E deixou no meu amor. Imagem loura, maravilha, tentadora, teu olhar que tanto brilha, só me trouxe ingratidão. Fiquei tristonho, deu quebrança, eu já não canto. Minha vida que era sonho, transformou-se em solidão. Eu já rezei, jurei promessa, até jurei. O meu viver foi tão depressa, nem cheguei a ser feliz. E de viagem vou buscar outra paragem, onde então possa encontrar a miragem do que eu quis. E de viagem vou buscar outra paragem, onde então possa encontrar a miragem do que eu quis. O meu viver foi tão depressa, nem cheguei a ser feliz. Uma boquinha redondinha de verdade, tinha o gosto da saudade. E deixou no meu amor.